Opa, bem-vindo de volta, Thiago Lear aqui, vamos continuar na nossa última parte da criação da interface gráfica do iFood. Então, se você ainda não viu nenhum episódio dessa série, clica aqui na descrição do vídeo, no card, em algum lugar aqui do vídeo, você vai ter acesso ao primeiro vídeo, onde a gente está recriando toda a interface principal do iFood. Não tem todas as funcionalidades, ou seja, realmente é a interface do usuário que a gente está fazendo aqui, tá? Para que você possa, eventualmente, criar interfaces melhores nos seus próprios projetos. E a última coisa que a gente precisa fazer aqui, para finalizar o nosso tutorial aqui, a nossa série, é criar essa parte de baixo, onde a gente tem um botão em todas as telas, não importa se você está na parte de restaurantes, mercados, bebidas, ou até mesmo em outra aba aqui, inferior, você tem essa opção aqui de fazer um cadastro, ou fazer login para receber ofertas, para receber recomendações mais otimizadas dos restaurantes, enfim, para você realmente acessar a sua conta. Então, a gente vai criar essa caixa aqui nesse vídeo. Então, já deixa seu gostei, se você ainda não deixou, se inscreva no canal, se já for inscrito, verifica se as notificações estão ok. E se quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, também acesse os meus treinamentos, tanto de iniciante quanto de avançado, na descrição do vídeo. Então, vamos lá, vamos criar essa caixinha aqui do lado, tá? Primeiro passo é a gente envelopar todo o nosso conteúdo principal no outro conteúdo. Por quê? Porque aqui, na nossa atividade principal, que é onde a gente vai administrar todas as telas, né, futuramente, a gente poderia eventualmente administrar tudo aqui, esse cara aqui é o linear layout, né? E o linear layout vai para os componentes de cima para baixo. Só que esse componente aqui, ele está sobreposto na frente, né? Ele tem uma camada de elevação maior do que os demais. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo é a gente envelopar esses caras aqui dentro de um frame layout, tá? Então, eu vou especificar ele como frame layout, porque com frame layout a gente pode fazer camadas de informações, tá? Então, eu vou passar todas essas propriedades aqui para cá e também definir a largura e a altura dele como match parent. E aí eu vou jogar o linear layout dentro deste frame layout aqui, tá? Então, ele aqui vai ficar agora dentro dele. E agora a gente pode fazer o sistema de camadas, tá? Então, depois aqui de fechar o container principal, que é a primeira camada, a camada de trás do nosso projeto, a gente vai adicionar essa camada que é esse cardzinho aqui, né? Essa caixa com esse sombreamento aqui. Como que a gente faz isso aqui? A gente vai utilizar um componente chamado de cardView, né? O cardView, o próprio nome até já diz, é uma visualização de um cartão. Então, o cardView vai permitir a gente fazer o sombreamento dos componentes filhos dentro dele. Então, eu vou especificar aqui uma largura de match parent com uma altura de 65 dp, tá? Vou deixar um tamanho já meio que fixo. E vou jogar ele lá para baixo. Então, eu vou dar um layout gravity como bottom para jogar o componente lá para baixo. Vou dar uma margem para ele de 16 dp, eu acho que está bom esse tamanho. E aqui também vou dar um cardElevation, tá? Com 4 dp para fazer a sombra. Então, a gente já tem a sombra aqui do componente que a gente precisa. E agora a gente pode adicionar os dois componentes de texto. Vamos pôr o primeiro textView com wrapContent na largura e na altura. E vamos adicionar um texto para ele aqui no strings. Vou chamar ele de exploreMore, que é para explorar mais. Deixa eu ver qual que é o texto. E eu vou explorar mais com a conta do iFood. Então, vamos escrever esse texto aqui. Explore mais com a conta do iFood. Agora, vamos jogar ele lá para o centro. Então, a gente vai dar um gravity no centro. E vamos definir o próximo elemento aqui da tela. Vou copiar e colar. E vou criar um chamado de enter. Uma string chamada enter. E o texto dele é entrar ou cadastre-se. Então, vamos escrever esse texto aqui. Entrar ou cadastre-se. Cadastrar-se. Deixa eu ver se é isso. É, é isso. Vamos trocar a cor. ContextColor como red. E agora ele ficou no meio, né? Por que ficou no meio? Porque o frame layout, ele faz isso. Então, a gente precisa, aqui na gravidade, marcar que ele também vai ser no topo este. E este vai ser no bottom. Tá? Ficou embaixo. Aí, ele fez uma disposição muito elevada, né? Ou seja, ele empurrou muito o componente para baixo e muito para cima. Então, eu vou dar uns pads aqui no conteúdo. Dentro aqui do card view, eu vou especificar uma propriedade que é o content pad. O content pad vai fazer com que eu crie um pad, né? Eu vou empurrar os elementos filhos dele. Vou pôr aqui a 15dp. Tá? Então, ele empurrou os elementos filhos. Aí, agora fica melhorzinho para a gente pré-visualizar eles aqui. Tá? Bom, acho que é isso. Vamos tentar rodar aqui no emulador para ver se ficou bom esse resultado final. Então, tá lá, rodou aqui a versão final. A gente já tem a caixa de escolha aqui embaixo. Tá? A gente poderia, eventualmente, escutar um evento de clique. Novamente, a gente não vai desenvolver essa parte nem de login, nem nenhuma outra feature, porque o intuito, né, dessa série é criar uma interface gráfica elegante. Então, olhando aqui o nosso projeto final. E, de novo, a resolução aqui dos smartphones são um pouco diferentes, tá? Mas, nessa série, você aprendeu a trabalhar com esquema de tab layout, com filtros usando chips, né? Com o Recycle View horizontal, com opções de utilizar banners, estabelecimentos na horizontal, na vertical e com essa caixa fixa, né? Um bloco fixo que é um Card View na frente dos demais elementos, tá bom? Então, espero que você realmente tenha aprendido algumas habilidades novas aqui criando esse layout elegante do iFood. Eu sei o app do iFood é gigantesco, tem aí dezenas de desenvolvedores que colocam a mão no projeto, não é uma pessoa só. Então, seria surreal a gente criar ele aqui por completo. Mas eu queria trazer pra você como é, né, a concepção de um projeto real, um projeto elegante que a gente tem aqui durante o desenvolvimento, como a gente cria esses layouts mais modernos e mais profissionais, tá? E, recadinhos finais, se você quiser se aprofundar em criar apps completos, não só a interface gráfica, mas com funcionalidade, acesso à banca de dados, realmente navegação entre mais telas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do meu treinamento oficial sobre o desenvolvimento de aplicativos Android, onde você vai criar aplicativos de ponta, como uma própria rede social, tipo Instagram, apps como Netflix, enfim, vários outros apps que a gente cria lá no nosso treinamento, que vai te preparar pro mercado de trabalho profissional Android Developer, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.